Olha só pessoal, parece de plástico, não parece? Mas é original. Dá uma olhada nessas samambaia, que coisa mais linda pessoal. Olha que coisa incrível. Mostrar para vocês aqui essa samambaia, um espetáculo. Olha aqui que lindas, cactos e suculentas. Estou aqui numa floricultura à beira-mar. Lá está o mar, lá na frente. E vocês podem acompanhar aí. Que linda. Mostrar aqui um cacete amora também. Olha que linda o cacete amora. Essa aqui é a planta da fortuna, muito linda também. Eu tenho uma lá em casa. E aqui estão as rosas do deserto raras. Olha que legal. Deve ser aquelas cores exóticas. E é isso gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Olha aí. Essa é bonita, linda. Valeu!